Bom dia minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe cada dia para vocês todos os dias. Final de semana, sexta-feira chegou mais um dia, mais um dia, que nós estamos no medílio, que é a cama aqui, que agora misturou com tudo, é galo, galinha, galo, pato e o galo d'água, que agora chegou sem um monte, agora já viciaram mesmo a China comigo. Epa pai, estou ficando aqui, e estou muito bem, muito lado d'água chegando, é produzindo pequenininho aqui, ficando chegando, tudo é filhota ali, os outros aqui também, ontem eu estava tomando ração aqui, e eles chegaram a comer na minha mão, não sei o que hoje, eu nem vou querer. Olha, está vendo? Eu não estou ficando assim, eu estou ficando... E aí valeu, fica com Deus, vamos acompanhar o vídeo de hoje, vai ser interessante de novo. Boa tarde minha gente, mais uma vez, muito boa tarde. Hoje, estamos aqui já em cima do pier, e estamos aqui terminando de fazer mais um retoque, e hoje, já terminei aqui, eu já estou sozinho. E eu, Zé Barriga, que fez a massa, agora está ali, a gente está na linha de limpeza, e eu estou aqui fazendo, terminei a calçada, está vendo já aqui, terminando o piso, e estou na parte, deixa eu mostrar aqui, porque está ficando escuro, da parte da mesa, eu vou fazer uma mesazinha aqui. Deixa eu ver se está ali a imagem, aqui é o macho, que eu mostrei, e vou fazer uma mesa redondinha aqui, para a gente botar pelo menos as iscas, quando for pescar, e outras coisas. Vamos lá, eu vou mostrar aqui como está ficando, para vocês ver o começo da obra que eu estou fazendo hoje, aqui também, já terminei a calçada aqui, o piso todinho, e agora eu vou mostrar também, o que eu estou fazendo agora, que é a mesa. Deixa eu ver, vou dar uma virada aqui, para vocês verem. E aqui é assim, olha, aqui as tábicas, as tábicas mesmo que eu aproveitei, estou fazendo, fiz o compassozinho, fazendo tipo de uma meia luta nas partes, aqui todinha, cada parte tem uma, ali tem a outra, a parte ali que eu já acerrei, coloquei ali, agora eu vou apregar, e vou colocar aqui, no macho aqui, para ele ficar bem na moda, né, aqui na posição boa, para a gente botar as coisas em cima. Daqui um pedaço vocês vão ver como é que vai ficar. Simples de fazer, que eu fiz tudo em madeira, aproveitei a madeira, depois se quiser bater uma lajezinha, dá certo também, e vocês vão ver como é que vai ficar. Aqui já está tudo terminado, aqui eu terminei, olha, já terminei o resto da calçada aqui, do piso, fiz ali também a calçada descendo para a lagoa, botei mais um piso, né, fiz ali também, aqui já está tudo feito, está faltando só uns acabamentos finais, uns pessoal comentaram, que eu disse que eu ia colocar uma tela aqui, e outras pessoas disseram que não precisa botar a tela. Eu estava olhando os vídeos, assim, do pia, nenhum tem. Tem posto que tem, que é só assim, limpo mesmo, porque é para o pessoal pular, brincar, aqui, e dar pulo daqui para a lagoa, que nem ontem eu inaugurei uma velha da roça, né. Aí eu estou nessa dúvida, depois vocês vão me dizendo, quem ia botar a zão, votar mais, eu botar a tela, eu boto. Quem ia achar melhor deixar assim para a gente ficar mais à vontade, para a gente pescar e brincar de pular, né, que não faz medo. Aí a gente deixa assim, vou parar só essas partes das estroncas, das linhas, e fazer, deixar tudo certinho, não é isso, gente? E aqui, mãos à obra. Vou terminar aqui a mesa para você ver como é que vai ficar. Valeu, gente? Vai ficar um show de bola! Você vai acompanhar. E agora, meu irmão? Começou tudo certinho, meu irmão? Marcelo, meu irmão, que ele está aqui filmando a vida aqui. É um câmara aqui, o câmara-man. Diana saiu para ir visitar o menino. Ele está fazendo aqui, minha gente, se pia só a engenharia. A engenhoca. Uma mesazinha para botar aqui no palanco aqui. E aqui já ficou a truíça também, né? É. Em cima vai ser um sombrio, né? É. Aqui faz um pouquinho agora. Eu rodei de carro de boi, pessoal, antigamente, Fazer carro de boi e as rodas de carro de boi era assim. Em cada parte tem um nome. Só que eu não sei mais. Aqui é o chacho, né? Aí, melua. É, é melua. Esse é o chacho. Chacho. E aí, o meião. O meião. É o meião, é? É. Pronto, mas meião, chacho e meia lua. É. Essa era a roda de carro de boi. Aí eu peguei, desenhei. Quase estava que tinha sobrado. E fiz aqui a mesa. Ficou na medida, viu? Eu vou botar aqui em cima. Pra vocês verem. Já cavei. É. Fiz aí uma bitola minha doida. Não vou. É tudo aqui, hein? Improvisado. Deixa eu ir, vai dar certo. Olha. Nunca vi tão bom. Olha aí, minha gente. Agora pregaram o prego aqui, né, Ruf? Que coisa mais linda. Pra ficar bem durinha, né? A prega, a prega nas cerveças, né? Curar com a curadeira, dar o grau. É. E aqui já está na posição, né? De a gente inaugurar, né? Uma geladinha, essa mesa aqui cai bem, viu? Uma quentura dessa. E uma quentura dessa, hoje está quente, viu? Tá. Mas olha, bacaninha ficou. Vou pregar agora os pregos. Vou botar o sombril aqui em cima. Vou pegar ali. Pra botar em cima. E daqui um pedacinho, minha gente, sentado. Final de semana, sexta-feira, hein, minha gente? Se acorda aqui, hoje é sexta. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Naquele dia, você errou. Naquele dia, você errou. Eu chamei quinta, mas hoje é sexta. Hoje está certo. Eu estou ligado, estou ligado. Está ligado? É, a gente está na vontade de brincar aqui, né? Eu quero ser lima ligeiro. E no chazinho, eu quero dar o grito de sexta-feira. É. Foi já, já, minha gente. Vamos aqui, terminando mais, né, Marcelino? É, mas ficou bacana, viu? Olha, bacana. O show, o show. E depois, se quiser botar um fisozinho, uma cerâmica. Já está no jeito. Já está no jeito. Baixo, porra, né? Mas tira a originidade da madeira. É melhor assim. Dá o acabamento com a lixa, uma lixadeira grossa. Dá uma lixada, dá uma lixada. Né, para ela ficar bem planazinha. Aí fica mais bonito. Se quiser, dá uma mão de verniz, aí fica o show. Vou dar uma lixada aqui nesse palo, dá um negócio. Verniz transparente, né? Aquele que encolou. Mas o que já foi feito foi? É, vá pro divupa aqui. É, vá pro divupa. O showzinho está terminando aqui. Na hora. E aí, com essa calçada? Calçada já. Já terminei a calçada hoje. Está tudo pronto aqui. Já ali já terminei, já fiz tudo aqui. Fiz a calçada descendo. Terminei esse restinho. O anzol já está aqui na mão. Tem o Marcelinho de esquivinha disputar. Já é um de esquivinha para aqui disputar, mas eu estou aqui. É bom. Depois nós vem fazer uma disputa de anzol para ver quem é que pega mais traíra. Agora aqui eu sei que é isso, ó. Vai para a rapada aí, não vem? É, tá, Rubi. Jogador de carro, a rapada, a bichinha de um dedo, a bichinha de moinho nisso. Vou botar uma tagorinha aqui, né, Rubi? É, para aguardar, né? Pessoal, já fica aqui. Já fica armado, é. Fazer isso. A primeira. Um negocinho. Depois nós mostramos mais netos. É verdade, mas... Começamos a pescaria, viu? E hoje agora é a disputa aqui. Ana Lúcia está aqui. E aí, como é quem pega primeiro, seu Carlos? E seu Carlos aqui do outro lado? Vamos embora, né? Eu sou o juiz aqui. E Arnaldo é nada. Estamos aqui só em cobertura, né? Só em cobertura. Vamos ver se quem já pega a primeira traíra. A gente toma um zonzói e a gente vai pescar. Já terminei aqui, mas a gente está aqui. Pise a mesinha, que não já mostrei distante. Está aqui até Marcelinho, mas eu... Já estamos aqui, já começando a inaugurar. Vamos inaugurar neste ano. Deixa eu abrir essa danada, que eu inauguro. Vai nadar para a bichinha aí, que eu vou dar um tom nela. Acabada da beleza de hoje aqui, viu? Não, se for um copinho de cerveja, vai bater. É, para apriar. E agora tardezinha já. Olha, o sol já se pôs. E agora estamos só na beira da lagoa aqui. E hoje é dia de lua cheia, né? É, depois eu vou esperar. Vai ser bem claro. Vai sair que hora, será? Seis horas? Seis horas ou seis horas. É cinco e meia, mas gente. Vamos já já olhar se a lua vai sair. Deixa eu dar um intervalo aqui. Que eu vou olhar se essa cerveja está gelada. Ai, ela sai ali. Lá dali. É ali, ó. No lado da casa do Marcelino. Eu acho não. É ali para o lado da Pejaca. É, da casa do Marcelino. É ali. Faz qualquer coisa ali, que meia ali. E depois vamos já esperar ela sair. Alô, tchanalô. Cadê? Oba! Ei, ei. Foi embora. Foi embora mesmo. Avento demorou, é? Não, mas é para você ter dado uma puxada. Eita, minha gente, olha. Ainda perdeu o lance. Ela puxou mesmo, viu? Já ia subindo. Já ia dar um a zero. Era para dar do primeiro logo. Nos dois daqui, ó. Olha isso aqui. Os dois amigos aqui do Recife. Não aprendeu. Ei, moça. Fecha o negócio. Fecha, fecha, fecha. Fecha ela. Depois que ela tiver ferrada, pronto. Aí já era. É. Deixa ela beliscar de novo agora. Olha aí, minha gente. Já é seis horas e dois minutos no meu. E no teu. É esse mesmo. Olha para aqui. Olha para aqui. Eita, chuva escuro. Olha a lua nascendo de frente à casa de Marcelino. Olha. Olha lá. Está vendo? Coisa linda. Coisa linda, né? Está indo ter a parede, né? Olha, se a saia se gostei, ela é grande, não é o tamanho. É. Está pegando só pela metade dela. Deixa ela subir mais que eu pego ela. O Arnaldo. Hein? Oi? Será que vai pegar azul, né? Oxe, então olha. O telefone. O telefone. É, eu tenho que arrumar um telefone só para pegar calor. Olha, olha que lindo aí. Rapaz, agora é bonito, viu? Olha como está. Não apresentou tudo, não. Ainda está. Hein? Hoje, mas gente, hoje é bom que hoje é dia de... Hoje está dando certo, né? Lua cheia, sexta-feira. É, né? É, dos filmes. Dos filmes de... Do Jason. Dia de sexta-feira que é... É filme de terror. É filme de terror. E hoje é dia de lua cheia mais. Olha o claridão já está dando a água aqui, ó. E aqui está ficando... É escuro. Vocês não prestem atenção. Mas a gente que está aqui ao vivo e a cores... A gente vê tudo direitinho, né? É. Quando a máquina é boa, o telefone é bom, você pega o zoom direitinho. E vê, ó. O clonador zoom aqui... Chovisca muito, né? O telefone do carro ali... A imagem está melhor, viu? O dele é melhor que o meu. É, a imagem dele está boa, viu? O telefone do carro. Se for ti, o homem faz tudo, dando até o coração. É. Essa é a seresta boa, né? Tando aí, por causa aí. Falei só cantando aqui umas modazinhas. Cabernosa boa, viu? Uma bonita, meu São Jorge, é teu senhor, por isso é que ele vive pisando o teu esplendor. E se colasse teu frio com o meu calor, eu pedi a nossa o senhor pra contigo me casar. Eita. Ela está subindo. Olha. Então já vem ali, ó. Minha gente, estamos aqui. Já é seis e... Seis e dez. Seis e oito. Já é a noite, né? Boca de noite. É isso aí. Estou aqui, mas o seu carro, pensando, brincando. O carro está ali. O Arnaldo também está de imagem. Estamos aqui. Ana já foi fazer o café aqui na história. A janta, né? E está um dia bonito, que hoje é dia de sexta-feira. Só não é treze. Mas é... A lua lá, gente. A lua está nascendo ali, né? Está nascendo a lua. Lua cheia hoje. Está de seis horas. E cada dia vai aumentando as horas, né? Amanhã eu acho que vai sair de oito, né? De seta a oito, né, Ronaldo? Não, amanhã já... Hoje sai de seis horas, amanhã é para sair de quarenta e quarenta minutos. Amanhã vai ser seis e quarenta. Seis e quarenta, né? É. A lua é craque, né? É pela aí. Amanhã um minuto que eu vou chegar aqui, Helena, mais Helena, vai chegar também de Campina Grande. Nosso primo do leite, né? Nosso primo do leite. E vai ser... Amanhã eu vou fazer um lua aqui. Já na... No pia. É, isso aqui. Ficou bacana aqui, não foi? Aí a... A fita só acabou de terminar, mas está ficando. Bacana mesmo, para a gente ficar aqui batendo pato, tomando um chazinho, umas gororobas aí. E de tudo aí faz, né? É. E aí está um dia bacana, valeu. E aí já vem chegando ali, Dona Tânia está chegando ali. É, Maria Lugitânia está chegando ali. Lugitânia está chegando. Estão pescando aqui, Tânia. É isso aí. Agora aqui não tem a pia, não, porque aqui os caras jogam ali, ó. Não dá para ver muita água, não, porque já está escuro, né? Só que eu perdi. Dá para ver a lua lá. Ela perdeu, ela estava pescando, ela perdeu. Foi. Uma estrada, o seu carro vai perder outra. Mas está bom de trair aqui, botei as boiães, peguei bastante essa semana. Foi, valeu, Maria. Fica com Deus. A gente fica com Ele aqui. Um bom final de semana para todos vocês. Um abraço para todos. Valeu. Um abraço bem grande para todos os seguidores da família Colapinho. Que Deus abençoe cada um. É isso, Ana. É isso aí. É isso aí. Obrigado.